A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, Cris. É você que vai matar o cara na faca? Ah, não. Vamos ao tal de Luiz. E morreu ainda, ó. Eu tenho um tal de ataque. Esse Lucas é bugado, viado. Na moral. Ah, morando a Klemmer. Morando a Klemmer do Cris. Foda que foi eu, mano. Joguei a granada. Catei a caixa de munição. Catei a caixa de munição. Ai, eu tava numa sequência de 10, velho. Morri pra uma granada que o cara jogou do... Ah, meu Deus. Cris, eu reentrei no spawn do cara, viado. Lá onde os caras estavam nascendo. Eu tava atrás do trigo. Caralho, eu fiz uma sequência... Ai, meu Deus. Pensei que era amigo, inimigo. Ah, meu Deus. Quem é? Quem é? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Minha amiga. É muita base. Tá. Nossa, eu fiquei vacilando Caralho, a sequência Caralho, eu tô Poxa, mano Tá maluco, Diogo Eu só achei a movimentaçãozinha dele meio ruim, tá ligado? É, né? Aham Aham And they say, if they say, if we'll only avoid avoid any confrontation with the enemy He'll forget his evil ways and learn to love us All who oppose, all who oppose Forget his evil ways and learn to love us Tchau.